E aí meu povo, tudo jóia, tudo beleza com vocês? Dar um espacinho aqui, o cabelinho bonitinho Então, hoje no vídeo aqui eu vim mostrar pra vocês como é que ficou aqui a loja De resultados eu vou comentar no próximo vídeo Que é o que eu vou esperar amanhã Pra ver se vai sair, né? Porque o vídeo vai sair pra vocês no sábado Vou esperar no sábado e domingo pra saber como é que vai ser também Porque normalmente tem gente que vem depois da data comprar Entendeu? E tem gente que vem na última hora mesmo Quer dizer, na hora que tarde da noite o pessoal vem aqui pra ver Então, acredito que esse vídeo pode sair na segunda pra vocês Contando como é que foi, o que eu vou melhorar para o próximo ano Entendeu? Porque agora nesse decorrer do ano Até o ano que vem eu já vou começar a me preparar Muito em relação a cesta, quero deixar muita cesta montada Muita mesmo Pra depois só montar os produtos Porque é muito mais fácil, muito mais prático e rápido Pra depois se organizar Porque no Natal eu também quero trabalhar com cestas Porque eu achei que ficou bem bonito, chamou bem a atenção Então também quero trabalhar com cesta agora no Natal Vou montar meus kits baratinhos, sim Mas vou montar uma cesta bonitinha também Porque chama muita atenção O pessoal gostou muito, muito Porque essa cesta foi novidade na loja E pra mim Porque a do ano passado eu não usei cesta Ano passado eu usei a caixa que vocês viram Daqueles kits que ficaram abertos Então, e algumas caixas que eu tinha pego no Emporio Que... caixa de presente da Natura Então, eu já quero me preparar tudo certinho Pra o... para o Natal Para os próximos anos Deixar tudo organizado Entendeu? Pretendo também Eu acho que mês que vem Tem uma cidade aqui perto Chama Ibatinga Tem a Ibitinga e a outra... Não, não tem nada a ver com o nome do Ibatinga Tem a Ibitinga e tem a outra Iturama Eu não sei o nome da cidade Onde que vende pelúcia Que um cliente meu falou aqui Ele vai me passar o contato Vou tentar descobrir Pra ver se for uns preços muito bons Pra gente já indicar pra vocês Ficar preparado Porque eu já quero deixar o meu estoque de pelúcias prontos Para o próximo ano Tanto mães e pais Perdão, tanto mães e namorados Já o estoque pronto E também porque eu trabalho com cesta aqui na loja Vez ou outra alguém quer presentear Então, já quero deixar tudo preparado aqui Para os próximos anos Não ficar naquela correria Porque eu achei que ficou muito em cima Muito em cima mesmo Essa organização de dias namorados Porque fechou mães Já foi dias namorados Aí a demora de correr e tudo mais Eu achei que ficou muito em cima Eu acredito que se eu tivesse me antecipado mais Teria sido melhor E eu teria conseguido mais resultados do que agora Não que não foi bom Sim, foi muito bom Mas eu acredito que teria resultados melhores Entendeu? Então, é isso que eu tinha pra dizer pra vocês Agora eu vou mostrar pra vocês tudo aqui Como é que ficou Comente aí o que vocês acharam Da loja Comente aí Não, não comente aqui Como é que foi a venda de vocês, não Vamos esperar o vídeo De eu falar dos resultados Das vendas que eu tive Aí nós conversamos por lá Que fica mais fácil É um lugar só pra conversar Ok? Então, fica aí pro vídeo Não se inscreva Se inscreva no canal Me siga no Instagram O link vai ficar no primeiro comentário fixo daqui Também dê o seu like, ok? Então, bora aí pro vídeo Gente, aqui ó Vamos andando e conversando Ó Essa daqui, ó Sobraram essas daqui E vou mostrar aqui, ó A da colmeia Tá de noite aqui Mas Achei a melhor hora pra gravar esse vídeo Pra sair amanhã cedo Porque amanhã eu vou ter preguiça de gravar Porque eu vou acordar muito cansado Ó É no, ó Aqui tinha Nossa, tinha um monte de kit aqui Alguns aqui eu refei de última hora Porque de opções de kit baratos, ó Pra vocês verem tudo certinho Esse daqui foram os que Ficaram sem Se não me engano no vídeo de ontem Eu mostrei pra vocês como é que estava É No vídeo de ontem eu mostrei pra vocês Como é que estava Essa colmeia aqui E eu E nesse vídeo aqui Eu não vou esquecer de colocar a foto pra vocês De como que Estava o A colmeia Entendeu? Alguns kits aqui eu refiz Ó Eu Eu só vou tirar esses kits no domingo Porque eu não sei se amanhã alguém vai vir atrás Pra comprar Então eu só vou tirar esses kits no domingo Essas coisas aqui Comestível Eu Eu vou comer, né Vou ter que comer Tem muito bombom Nossa, tanta coisa aqui Boa pra comer, gente Eu acho que Eu Eu vou ficar imenso De tanto De tanto comer Essa daqui Todas essas cestas aqui Todas Essas daqui Eu vou desfazê-las E guardar os produtos Entendeu? Todos os produtos Eu irei guardar Porque ficou mais fácil Agora Ó Deixa eu só dar um Ai, eu não mostrei isso daqui, ó Algumas coisas aqui Já vai pro próximo bazar Que eu vou fazer aqui, ó Eu vendi agora Algumas coisas de namorados Mas Vai ter outro bazar aqui Ó Vou mostrar um pouquinho pra vocês Aqui Ou Esse aqui foi minha bagunça Eu vendi Até alguma semi-joia Também vendi Essa foi minha bagunça aqui, ó Fiquei aqui Toda hora Eu tava fazendo laço, né Pra colocar nos kits Saiu Saiu uma perfumaria outra Mas quase nada Teve cliente que prefira Comprar o perfume Eu vendi a preço cheio Sem desconto nenhum Mas não se faz O que o cliente quer, né Saiu até sabonete Sabonete Do Como é que eu faço? Sabonete em barra Pra Que deram de presente Ó Isso aqui foi que uma cliente Pediu pra mim Montar pra ela Que ela ia vir buscar Ela não buscou Mas eu deixei aqui pronto Se ela não buscar A gente desfaz A cesta normal Mas a gente espera Que ainda venha Ó Aqui Vocês viram Deixa daqui Eu fiz Sei lá Vou fazer Depois eu vou desmontar Ele Que eu vi Que ficou horrível Daqui Aqui, ó Saiu até Olha o 7 Saiu Saiu Mamãe bebê Mas Não era pra namorados Aí Essas Essas foram As cesta que sobraram Aquelas masculinas Ali Ali Aquelas Ali Vou desmontar Por enquanto Não Ó Sobraram Essas aqui Essas masculinas Eu também não fiz muito Sobrou 2 Só 4 masculinas Que eu também não fiz muito masculina Aquela do Do caiaque pulso Que eu tanto gostei Saiu Olha esse laço aqui Hoje Esse laço aqui Tão bonito Ó Graças a Deus Dos vale presente Dos vale beleza Saiu bastante Graças a Deus Ó Essa cesta aqui É do glamour Que não sai Agora eu vou baratear ela Pra ela sair Vou baratear ela agora Pra ela sair Mais o que Os corações Por enquanto Eu não vou tirar Vou tirar Deixar pro final de semana Ó Ó Saiu dela corporal De presente Saiu perfumaria De presente Os clientes Até deu Alguma bagunçadinha Aqui Mas A gente Organiza Ó Teve cliente Que preferiu Dar perfume E eu fiz A preço cheio Até sabonete Aqui eu não tenho Sabonete unitário Do Do caiaque Cadê Ó Aqui ó Deixa Vamos andar aqui Pra mostrar pra vocês Cadê vocês aqui Ô Jesus Agora eu não vou achar O sabonete Ah Vou mostrar ali Vai Acabou Desses daqui Esse sabonete Do caiaque Aqui ó Saiu Alguns também Que eu fiz Eu vendo Cinco unidades Por 18,90 Então sai Alguns deles Também ó Os ursinhos Ficaram todos Aqui Todos aqui Normal Não teve alteração Aqui também Esse daqui Entra aqui Aí eu tenho Que levar Aquilo ali é lixo Ó Esses kits Agora vão sair Todos aqui Na segunda Feira Porque vão Todos pra cá Ó Vou deixar Todos ali Por quê Vamos andando E conversando Aqui Porque aqui Já vou deixar O shampoo e condicionador Ó Eu vou deixar Eu vou deixar Em tudo Tudo aqui embaixo Ó Vai ser shampoo e condicionador Porque aqui agora Já vai começar A chegar refil Dos hidratantes De compra e ganho Então Eu vou deixar Os refil Hidratantes aqui Logo logo Vai chegar Algodão E vai ter a promoção Acho que no ciclo Que vem né Eu não sei A promoção Dos hidratantes Dos refil Dos hidratantes Então É o que Eu vou fazer O meu pequeno Estoque aqui Tem que pegar Os lúminas também Que agora Eu vou investir Bastante em sol O plant Tá saindo de linha Mas Vamos lá Lúminas, sol Vou pegar os plant Que tá tendo Pra gente fazer O estoque Como a validade Esse daqui Chegou Chegou esses dias Ó A validade Jesus Cadê Gente Vamos continuar Aqui Chegou Dois clientes Aqui Pra já Comprar Mais cesta Maravilha Mas não Cesta não Vamos só Corrigir Aqui tinha Um kit Do árbol Que não deu Pra mostrar Pra vocês Ó Aí vendi E aquele Aqui tinha Um ursinho Com Com sabonetes Que eu mostrei Pra vocês Também Vendi Vendi Por R$39,90 Aí Continuando Ó Os hidratantes Bonitinho Como eu mostrei Pra vocês Eu coloquei Esse daqui Da tampinha Branca Que veio Pra venda Primeiro E os outros Eu vou guardar Porque Daqui não achei Muito bonitinho Não Então Nós coloca Já esses Entendeu As cestas Aqui sobraram Ó Eu vou Modificar Todas Essas cestas Que eu já Vou preparar A cesta Para paz Entendeu E vendi Alguns hidratantes Aqui Amanhã Tenho que levar Mais alguns Graças a Deus Eu tô acabando Com esse daqui Do Como que fala Da embalagem Antiga Sabonetes Aqui ó Tá na promoção Esse daqui Agora eu vou Graças a Deus Me sobrou Só esses quatro Se não vender Eu vou abrir Pra montar kit Com eles Entendeu Pra não ficar parado Bom As bíblias As bíblias Que eu mostrei Pra você Fechando Esse daqui Eu tinha pra mostrar Pra vocês Ah tá Também vendi Bastante Esse daqui ó Fiz a promoção R$29,90 Que eu tenho bastante Fiz a promoção Depois organizo ali Fiz a promoção Deles também Por R$29,90 Igual eu falei E Saiu bastante Também Se quis que aqui Eu pedi dois No espaço digital Porque tava Com o cupom de desconto E já acabou E a cliente pediu Hoje que acabou Aí Já pedi Logo logo Tá chegando Bom pessoal Amanhã Amanhã não Domingo Eu já vou organizar Toda essa bagunça aqui Da loja Deixar tudo no lugar Porque segunda-feira Já começa uma nova Etapa aqui Já vai acabar Namorados E a loja vai começar A se preparar Para o dia dos pais Entendeu E também Eu tenho que deixar A loja bonitinha Porque eu vou tirar Umas fotos profissionais Aqui Porque eu tô precisando Tirar umas fotos Aqui Que a gente não tem Nenhuma foto bonita Só foto estranha De celular Ok Pra vocês que assistiram Aqui Muito obrigado Um beijo no coração De vocês todos Muito obrigado Tchau tchau E até a próxima